E aí, Renata, que reina, menina. Vamos ter você aqui. Vem cá, Renata, senhor. E aí, Renata, e aí, se o povo estiver das modas que você faz, menino, senhor, você já entende aqui, você sai espontado, menina. E cara, antes de mais nada, você ser fã demais. É um outro, é um outro, é um outro. Tenho dois sonhos, senhor, Renata, né? Tenho dois sonhos. Não é um sonho que vocês têm, não, mas eu tenho dois filmes que eu estou realizando hoje, que é que eu estava com ele, e o outro é que ele grava uma moda minha. Vamos demais, rapaz, eu estou precisando de uma gala de surdo, e aqui é só sucesso. Dá uma varinha do sucesso que já fez, já, vai lá. O Ré maior, falou? Ré maior, vamos ver. Quem sabe, essa é minha, eu vou gravar pelo Jorge. Olha só, olha só, minha. Se eu pedir, se eu voltar, se eu passar, se eu passar, se eu passar, vou te ver, não me diga, não. Vem me dar na hora, tá aberta a porta, pra você entrar. Se eu pedir, se eu passar, 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 se eu passar. Até que a gente estava sem falar, eu vou te ver, não me diga, 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 não me dig E brigarão, vem gritar na hora, tá aberta a porta, pra você entrar. Seu fim de ser nova, seu coração, vem gritar na hora, tá aberta a porta, pra você entrar. E morreu, irmão! E você morreu, irmão! Eu tenho certeza que o almoço é muito importante na minha vida, vai ser um dos principais almoços da minha vida. Tenho certeza disso, não vou ter certeza disso. Aí, sabe aí, cara, vamos tomar música aí juntos, juntos. É bem, é isso aí. Obrigadão pela oportunidade, cara. Vamos dizer, imagina, imagina. Você é um cara maravilhoso. Vamos lá, junto sempre, tá? Toma, galera! Toma, galera! Valeu! E aí, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!